A primeira coisa que você precisa aprender sobre educação financeira é que você precisa ganhar mais dinheiro. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive fez muito sucesso esse vídeo, explicando que a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar mais dinheiro. Essa é a primeira dica sobre educação financeira e depois que você consegue ganhar mais dinheiro, a gente vai ver como é que a gente vai investir o seu dinheiro. Vários desses gurus de gestão financeira, que agora tem guru para tudo, eles vão falar como você investir o seu dinheirinho, que ele possa render um pouco mais. Eu já discordo completamente disso. Primeiro você tem que ganhar mais dinheiro, esse é o seu primeiro papel, a primeira coisa que você tem que aprender sobre educação financeira. Quando você conseguiu ganhar mais dinheiro, aí você vai começar a pensar em investir. Bacana, então a primeira coisa é ganhar mais. E aí no momento que você ganha mais dinheiro, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Não importa se você é empresário, se você é funcionário ou se você é servidor público. No caso do servidor público, é o único desses casos que tem uma estabilidade financeira e por conta disso também é um problema. Por que é um problema? Porque vários dos servidores são endividados. Pelo fato deles terem uma estabilidade econômica, eles podem sempre contar com aquele dinheiro e acaba, que eles acabam trocando o pé pelas mãos. Isso é muito comum, tem muito servidor público endividado por conta da estabilidade econômica. Então enquanto ali o funcionário e o empresário estão atrás de uma estabilidade ou numa liberdade financeira, enquanto o servidor tem teoricamente isso, apesar de que ele tem uma estabilidade, mas tem uma vida mais limitada. Porque ele tem um piso salarial que é muito difícil ele conseguir passar daquilo. E por isso que vários deles procuram empreendedorismo para ter uma renda extra, ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas acaba que quando você tem uma estabilidade econômica, tem tipo a maldição de você ter estabilidade econômica e acaba que você gasta mais do que você ganha. Isso é muito comum. Mas vamos lá, a primeira coisa que você tem que saber sobre educação financeira, depois que você ganha dinheiro, é que você precisa guardar dinheiro, você tem que poupar dinheiro. A gente sabe que pela própria economia, o que faz diferença para um país e para uma família, ou seja, um país é feito por famílias, feito por pessoas, é o acúmulo de bens de capital. Ou seja, quanto mais tecnologia, quanto mais capital, mais fácil as coisas ficam. Vou dar um exemplo. Quando você começou a sua vida, assim como eu, quando eu comecei a minha vida, provavelmente você começou sem ter dinheiro nenhum. Sua família não tinha dinheiro para poder te financiar ou para poder comprar alguma coisa. No meu caso, a minha família me deu educação, me deu uma vida excelente, mas eu nunca tive a liberdade financeira de chegar e falar pai, me dá um milhão de reais para abrir um negócio. Meu pai nunca fez isso e eu acredito que ele jamais faria isso. Então, no fundo, eu não tive essa oportunidade aí de ter uma vida mais fácil. E o acúmulo de capital, essa poupança, é exatamente isso. É ter uma vida mais fácil. Por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você tem uma série de tecnologias e facilidades, que na hora que você vai abrir um novo negócio, é muito mais fácil que você abrir aqui no Brasil, por exemplo. Porque, por exemplo, você vai na hora de lavar um prato, ao invés de você ter um funcionário, nos Estados Unidos você vai ter uma máquina, né? Toda feita para o seu bar, para o seu restaurante, que é muito mais eficiente do que uma pessoa. Então, dessa forma, você vai economizar o salário do funcionário e vai colocar uma máquina. Isso é eficiência, isso é acúmulo de bens de capital. E quando você acumula capital também, não só com tecnologia, mas quando você tem dinheiro, na hora que o seu filho, por exemplo, se formou em medicina e custa muito caro abrir um consultório, equipamento, máquinas e etc., você vai lá, pega o dinheiro que você juntou, entrega para o seu filho, para ele poder abrir o consultório e ele vai economizar muito tempo na vida dele. Por isso que é importante você acumular capital e juntar dinheiro. E aí, o que você tem que fazer primeiro? Primeira coisa do acúmulo de capital é você juntar seis meses do que você gasta por mês, dos seus gastos mensais. Isso aí é a coisa mais importante que existe. Guardar seis meses do que você gasta todo mês. Vou falar mais uma vez, você precisa guardar seis meses dos seus gastos mensais. Isso é a coisa mais importante depois que você já ganha dinheiro e quando você começa a guardar dinheiro. Por qual motivo? Por que esse é o investimento mais importante que existe? Porque você vive num país que a taxa de juros é a maior do mundo. Então, isso significa que se você precisar de dinheiro, se você ficar desempregado, se você ficar endividado, se acontecer alguma coisa na sua vida, você vai pagar uma taxa de juros para um cheque especial ou para um cartão de crédito tão absurdo, tão absurdo, que você vai quebrar. Literalmente. Então, na verdade, por que é o melhor investimento de todos? Porque você vai deixar de pagar uma taxa de juros absurda. Se você tiver qualquer problema na sua vida. Ficou desempregado, ficou endividado, no caso do servidor público, se arriscou demais como empresário, precisou de grana, tem que ter seis meses para pagar suas contas. E no caso dos empresários, tem que ter seis meses do gasto da empresa. Quanto é que você gasta hoje na sua empresa? Você tem que ter seis meses desse valor guardado. Depois que você guardou esse dinheiro, que é o seu investimento mais importante que existe, aí você vai começar a pensar em investir dinheiro. E aí, na hora de investir dinheiro, você tem que pensar que existem vários perfis de investimento. Tem o perfil que é o cara que é conservador, ou seja, o cara que vai se arriscar pouco. Tem o cara que é moderado, que vai se arriscar médio. E o cara que tem o perfil arrojado, que vai investir mais. Vai ser um investimento mais arriscado. Você, dependendo do tipo do seu perfil, a gente pode começar a desenhar como que vai ser os seus investimentos. Só que lembre que o ideal é que você tenha esses três tipos de investimento. Que você tenha uma porcentagem em cada um deles. Primeiro você guardou o capital, depois a gente vai ver qual é o seu perfil. E mesmo que você seja um perfil conservador, significa que a gente vai colocar mais do seu dinheiro no investimento conservador, menos no moderado e menos ainda no arrojado. Então, primeiro tem que traçar o seu perfil. A gente tem que lembrar que não dá para a gente tratar pessoas como robôs, como ratos. Os investimentos têm que ser personalizados. Cada pessoa tem um investimento diferente, porque pessoas são diferentes. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula de educação financeira. Nessa série de vídeos agora sobre gestão financeira. Que eu acredito que vai fazer uma grande diferença na sua vida. E se você quiser conhecer a minha empresa e todos os serviços que a gente presta, você vai entrar em sucesso.com com três S's. E não vamos esquecer também de colocar sugestão mais coisas que você quer aprender sobre gestão financeira. Eu já anotei vários comentários do último vídeo. E a gente vai começar a fazer sempre nessa nova série sobre gestão financeira. É isso aí. Até mais.